Um homem de 55 anos morreu no começo da tarde de ontem, depois de cair de um local onde ele trabalhava, no Jardim Ideal, na Zona Leste da cidade. A vítima teria passado mal, por isso caiu. Coloca na tela. A polícia científica periciou o local para apurar se a vítima havia sofrido um acidente ou acabou morrendo depois de passar mal. O operário era mestre de obras e trabalhava na construção da casa de um parente, na rua Boré, no Jardim Ideal. A vítima teria sofrido um mal súbito e desmaiado. A família chegou a acionar o resgate. Quando os socorristas chegaram aqui, iniciaram o procedimento de massagem cardíaca. Mas, infelizmente, o homem de 55 anos não resistiu e faleceu no local. É tentativa de reanimação, médico no local, feito toda a medicação também, mas infelizmente ele não resistiu. O trabalhador que caiu durante o seu serviço, considerado um acidente de trabalho, tem que ser feita a perícia. Para confirmar o que ocasionou.